Podem matá-lo. Olá, irmão. Isso não é com você, Hércules. Não é? Você sempre foi o favorito de Zeus. O ar do Olimpo está te enlouquecendo, irmão. Zeus nunca teve um favorito. Pense um pouco, irmão. Enquanto eu estava limpando os estábulos de Algias, ele enviou você para matar a Ares. Não convencido? Pense sobre isso. Enquanto você estava sendo coroado deus da guerra, eu fui enviado para encontrar uma maçã. Eles chamaram de trabalhos. Talvez ele tenha me deixado matar o leão de Nemea, mas ele fez você conhecido por toda a Grécia. O grande guerreiro, o assassino feito o herói, o herói feito um deus. Mas dessa vez, irmão, dessa vez, eu vou destruir você. Chame isso de meu décimo terceiro trabalho. Eu serei coroado deus da guerra e finalmente clamarei o trono para mim. Você tem tudo para ser um olimpiano, ainda que o reino deles esteja acabando, Hércules. Isso é o que veremos. Tchau. 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 Tchau.